No capítulo desta terça-feira na novela Chiquititas, Juca leva Bia, Pata e Mosca até uma pista de skate. Mosca ensina Pata a andar de skate. Juca diz para Bia que ele adora andar de skate e também fazer grafite. Francis escolhe uma aliança para pedir Clarita em noivado. Nelly chora por não se conformar que perdeu a joia. A menina diz para Gabriela que esse pingente era sua única esperança de reencontrar os pais. Gabriela diz que fará de tudo para reencontrar a corrente. Carmen diz para Gabi não se preocupar, pois ela mesma irá atrás tentar recuperar a corrente. Neco diz para Lúcia que ele ajudará a ser livre como um passarinho. Andréia vai até o Café Boutique falar com o Júnior, mas antes de entrar na sala dele, Andréia pergunta ao filho se ele entendeu tudo o que precisa dizer ao pai. Diego diz que sim. Na sala de Júnior, Diego diz que Carol é chata e não quer mais sair com ela. Carmen devolve o colar de milho. Diz que conseguiu recuperá-lo com a empregada, mas que para evitar problemas é melhor colocá-lo no banco. Neko decide que levará Lúcia até a casa da árvore. Carmen diz que encontrou o colar de milho e que levou a joia para o banco. As crianças estão ansiosas para a apresentação da escola na peça Romeu e Julieta. Gabi diz para Júnior que acha que milho pode ser sua filha. Carmen escuta tudo escondida e fica desesperada. Júnior lembra de quando encontrou fotos de José Ricardo com milho ainda bem pequena. Júnior diz que eles precisam fazer um exame de DNA para confirmar tudo. Carmen tenta pensar numa solução para impedir que esse exame seja feito. Chega o momento de todos irem para o teatro, mas Binho diz para Carol que Neko não está passando bem. Neko vai até a casa de Helena e diz para Lúcia que chegou o momento de fugirem. Lúcia sai disfarçada. No teatro da escola todos vão para seus lugares para guardar o início da peça. Ana tenta sentar ao lado de Bia e guarda o lugar para Juca. Ana fica chateada e diz que pensou que fossem amigas. No Café Boutique, Francis vai ao palco da loja e faz uma emocionante declaração de amor para Clarita.